Agora nós vamos falando de educação, gente, de oportunidade. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Elaine Maia, que é gestora da Unopar. Nós vamos falar agora a respeito de qualificação profissional e também de cursos EAD, curso à distância. Bom dia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, vamos falar um pouquinho sobre esses cursos, né? A Unopar está com cursos de qualificação profissional. Quais são esses cursos? Qual é a vantagem de você fazer um desses cursos? Então, a Unopar está aqui em Três Lagoas desde 2012, né? Então, nós temos aí mais de 50 anos no mercado educacional. E nós temos os nossos cursos de graduação e pós-graduação. Temos mais de 100 cursos para atender aqui em Três Lagoas. E temos uns cursos que estão super em ênfase, como enfermagem, gastronomia, que tem duração de um ano e meio, né? Inclusive, a gente tem uma turma aí muito assídua aqui de Três Lagoas. Uns alunos, assim, bem, assim, empoderados, né? Que é para o mercado gastronômico. Eu vou dar um ênfase aí na gastronomia, porque a Unopar acabou também de fechar aí uma parceria para os nossos alunos de intercâmbio, para os alunos de gastronomia estarem indo para a França, né? Fazia aí um estágio de gastronomia. Além disso, a Unopar está aí inserindo nossos alunos no mercado de trabalho. Tivemos aí uma colação recente, dia 26 de março, com mais de 100 formandos, né? E desses 100, aí tivemos 70% dos nossos alunos aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal. Olha que maravilha! Perfeito, né? Com certeza! Além do curso de gastronomia, quais são os outros cursos que é a Unopar? Enfermagem, pedagogia, radiologia, estética, imagem pessoal, educação física também, RH. Temos bastante curso. Superior tecnólogo, gestão ambiental, gestão de produção industrial também. Temos os nossos parceiros também aí nas indústrias, né? Que é muito importante. A qualificação para o Três Lagoense é de suma importância, né? Para ele se manter no mercado de trabalho. Com certeza! Você até falou desses cursos e é muito importante porque são cursos ligados e atendem a demanda das indústrias de Três Lagoas. Principalmente as indústrias de celulose, né? Que muitas pessoas às vezes encontram dificuldades para entrar, para conseguir um emprego nessas indústrias, justamente porque não tem um curso superior, uma qualificação. E a Unopar está com esses cursos justamente para atender essa demanda, né? Isso mesmo. E, Ana, tem a questão também que a população sempre se apega ao tempo, né? O que é o tempo para você? Exatamente. O tempo para mim é o que eu vou perder de oportunidade. Isso sim eu devo levar em consideração, né? Mas aí nós temos cursos com curta duração e é superior tecnólogo. Por exemplo, gestão da qualidade um ano e meio e o preço baixinho, né? Então nós temos aí promoções, eu tenho uma promoção até sexta-feira, mais de 40% de desconto. Então esse é o momento. Três Lagoas está crescendo, né? A população precisa despertar, precisa se qualificar e nós estamos aqui para atender a população de Três Lagoas. Com certeza! Você falou dessa questão do tempo porque às vezes as pessoas colocam Ah, mas eu trabalho o dia todo, né? Chego em casa já cansada, não tenho tempo de fazer um curso. Mas às vezes a pessoa precisa desse certificado, precisa desse curso, dessa qualificação para conseguir esse emprego. Está aí a oportunidade. Cursos rápidos, né? Dentro de um ano e meio você já consegue. Já consegue fazer e o melhor, né? É AD, 100% online. Nós temos os cursos 100% online e temos os cursos semipresenciais. Educação física, enfermagem e semipresencial. Os demais à distância. É. E tem pedagogia também que é semipresencial e 100% online. Então o aluno, ele pode escolher, eu quero estudar 100% online, beleza. Consegue aí conciliar seu tempo, porque o tempo é a gestão é sua, individual. Exatamente. Aí vai de cada um também, né? De cada um. O esforço de cada pessoa e é muito importante. Você falou de preço. O investimento é acessível? A pessoa consegue pagar esses cursos facinhos? Super acessível, Ana. É um curso, assim, super barato. Vou te dar um exemplo, assim, por alto. Eu não tenho preço hoje, nesse exato momento, de cabeça, mas eu posso te afirmar. É gestão de qualidade. Você paga menos de 160 reais por mês. Olha isso. Um curso superior. É difícil, né? Exato. Então, na minha época, qual? Não sou tão velha, né? Não. Mas era diferente, né? Era diferente que você tinha que ir no presencial. Se você não fosse, não tinha como você fazer. E o preço também, né? Antes era muito mais alto. Hoje está bem barato para você conseguir ter uma faculdade a nível superior, né? Isso mesmo. Vale ressaltar também a importância do credenciamento da instituição no MEC. Então, assim, a Unopai, ela tem esse credenciamento. Temos mais de... Anota mais de 5. 5. 4,5, 5. Entendeu? Nos nossos cursos. Então, isso é muito importante. Curso de enfermagem é um curso muito bom. Temos a nossa doutora, Laís. Então, a gente está tendo uma demanda também muito grande. Enfermagem, gastronomia. Isso é importante. E são áreas que têm demanda em três lagoas. Tem, tem demanda. Muita demanda. Você vê o hospital regional aí, por exemplo, está aí oferecendo várias vagas. E a Unopai está com o curso, né? Sim, é AD, semipresencial. O aluno vai uma vez por semana lá estudar e o preço também é excelente. Então, o aluno paga menos de 400 reais no curso de enfermagem. Olha só. Dá para qualificar hoje em dia, né? Dá para estudar. Dá para se qualificar. Antigamente, eu converso com as pessoas, era tão difícil para você estudar. Você tinha que andar não sei quantos quilômetros para estudar, para conseguir fazer uma faculdade, para se especializar. Hoje, não. Você tem tudo tão fácil. Tudo fácil. Olha, na minha época, parece que eu sou bem antiga, né? Mas é, a gente também. Mas eu peguei a época de carroça, que eu tinha que ir para a escola. Então, eu morava numa fazenda, então andava. A realidade é de muitas, não. A realidade hoje é totalmente diferente. Você está na palma da tua mão, na sua casa, no conforto da tua casa. Você pega o celular aqui e começa a estudar, faz prova. Então, não tem dificuldade. A realidade aqui na biblioteca, gente, olha, eu falo, mudou muito. Muito. E tem muita gente que não busca qualificação, não estuda e depois reclama. Ah, eu não consigo tal emprego. Está difícil. Mas por que não tem a qualificação que as empresas exigem, né? E hoje, as empresas estão exigindo. Sim. Então, assim, lembrando também, nós temos o Ejadon, que é para quem não tem o ensino médio, que é muito importante isso. Temos graduação, pós-graduação. Então, também temos ali, que é do lado, o Miesa, do nosso mesmo diretor, que é o Quesli e a nossa diretora, a Larissa, né? Então, temos o Miesa, temos o Ejadon, temos a Unopar, graduação e pós-graduação. Maravilha. Olha que legal. É, para concluir o ensino médio, tem muitas pessoas, muitos jovens que pararam a estudar cedo e, às vezes, gostaria de concluir o ensino médio de uma maneira mais rápido, mais fácil, porque as empresas exigem, pelo menos, o ensino médio você tem que ter para conseguir um trabalho bacana, né? Qual que é o tempo que leva para você concluir o ensino médio? O Miesa, ele divide em três etapas, né? Então, você leva aí 18 meses para concluir. Caso você não tenha feito nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Mas, se você tiver feito em seja, existe a reclassificação da sua disciplina. Então, você consegue finalizar. Você não fez primeiro e segundo? 18 meses. Você fez o primeiro ano, mas não fez o segundo e o terceiro? Você tem aí um ano, certo? Um ano? Isso. 12 meses. Isso mesmo. E daí, você fez o em seja. A gente faz a reclassificação. Então, a gente tem alunos lá que termina em seis meses. Olha, que maravilha. Que bom, gente. Gente, se você tem interesse, precisa concluir o seu ensino médio, quer ter um curso superior, uma qualificação profissional, uma pós, qual o endereço para contato e o telefone para contato? Rua Bruno Garcia, 1401, telefone 67992327679. 92327679. Tá, vamos repetir. Rua Bruno Garcia. 1401, mesmo prédio do Miesa, do ladinho do Hospital Auxiliadora. Quem quer fazer enfermagem, gente, aproveita, né? Radiologia. E estamos ali. Auxiliadora também é nosso parceiro. Então, a gente tem uma infinidade aí de parceiros com a gente nessas indústrias. E temos o desconto de parceria também. Que maravilha. A gente quer agradecer pela tua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Obrigada.